Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje nós vamos comentar do último episódio de Boku no Hero Academia, o último dessa semana, né? Mas estamos chegando no finalzinho, tá quase acabando e a gente teve uma batalha muito boa de se acompanhar. Cheia de emoções, pensamentos, reflexões, flashbacks e a batalha em si também, que foi muito bem coreografada, uma trilha sonora que, como sempre, trouxe ainda mais emoção e eu tô falando, sim, da batalha que tivemos entre Deku e Bakugou, Kachan e Midoriya. Já aproveita, por favor, pra deixar logo o seu Plus Ultra no like, no comentário, se inscreve, bem-vindo, se for sua primeira vez, porque aí você vai poder acompanhar mais vídeos como esse ao longo de todas as semanas e vamos comentar, lembrando que eu não faço esses reviews com spoilers do mangá, então fica tranquilo. Maravilhoso ver o enfrentamento, então, de duas pessoas, dois garotos, que cresceram juntos, porém sempre com alguns conflitos. Aquele que sempre perseguia o outro que era mais forte, que sempre vencia, que sempre foi a sua imagem e ideal do cara forte que sempre ia vencer no fim e em quem ele sempre se espelhou e espelha até hoje, porque, como Deku mesmo afirmou, é o Bakugou que ele enxerga quando ele pensa até onde ele quer ir e onde ele quer ultrapassar, inclusive. Ele sempre admirou All Might como o Bakugou também admirou. Ambos crianças tinham esse como seu maior ídolo, só que o Bakugou sempre pensava que queria ser tão forte, vencer sempre como All Might, e Midori pensava em como ele queria ser heróico, ajudar as pessoas, mesmo que ele não tivesse nenhuma individualidade ali manifestada. Só que na vida real, quem estava perto do Deku, que era forte mesmo, que ele tinha ali do seu lado para se espelhar no dia a dia, era o Bakugou, era Kachan, e por isso que ele sempre teve essa proximidade colada, mesmo que o Bakugou não curtisse muito. E não, eles nunca foram amigos, não se tornaram amigos ao longo do tempo, nem após essa batalha. Mas todos esses sentimentos guardados dos dois foram muito importantes para que agora eles pudessem extravasar e pelo menos chegar ali num consenso ou numa paz um pouquinho maior dos ânimos, já que os dois estavam guardando tantas coisas. Desde que All Might precisou ali manifestar todo o resto do seu poder na missão de ir atrás dos vilões porque Bakugou estava capturado, Bakugou se sentiu muito culpado. Foi naquela hora, mesmo ele sem entender por que aquilo tinha acontecido, que All Might usou tudo de si, se expôs e se aposentou. Ele se culpava muito até hoje, até esse momento. Ele fez a prova ali para a licença provisória de heróis, não que isso justifique a sua não passagem, né, digamos assim, na prova, mas ele fez tudo isso sempre pensando e amargurando e tendo aquilo dentro dele. Ele foi o culpado. Se ele não fosse tão fraco, se ele fosse mais forte, All Might não precisaria ter ido atrás dele, lutado com All For One e se aposentado, o que não é bem verdade. Como o All Might mesmo explica ao fim do episódio, isso já iria acontecer e a escolha foi do All Might, apenas. É bom a gente notar como o Bakugou, mesmo tendo essa capa de ser super frio e nervoso, ele teve uma super empatia e culpa por possivelmente ter causado algo ruim a alguém que ele sempre admirava e as consequências disso na própria sociedade. Só que para além de toda essa culpa que o Bakugou já sentia, ele também tinha percebido, como vimos no outro episódio, que tudo ali que tinha dentro do All Might, de alguma maneira, tinha ido para Midoriya, por isso Midoriya tinha, então, agora individualidades, por isso ele estava crescendo e progredindo muito. Mas por que All Might escolheria o Midoriya? Ele percebeu que isso aconteceu, de alguma forma, a partir do momento em que ele também foi capturado lá atrás, antes de entrar na UA, e o Midoriya tentou salvar Kachan, mesmo sem ter nenhuma individualidade, nenhum poder, e o All Might depois interferiu e tal. De alguma maneira, os dois se conheceram, se relacionaram, e o All Might escolheu Midoriya, Deku, e não Bakugou. Ele não era mais forte? Por quê? Por que o Deku seria escolhido? Por que isso teria acontecido? Por que o ídolo deles escolheu o outro e não ele mesmo? É claro que isso fica na sua cabeça. É claro que o Deku tem uma grande culpa nesse conflito todo, porque ele não deveria ter aberto a boca para o Kachan, explicando meias coisas, porque, obviamente, o Bakugou conseguiu ligar os pontos a partir daí. Ele não é burro. E fica aquela tensão também, o tempo todo, de você tentar entender e supor o que vai acontecer a partir de então. Bakugou vai se virar contra Deku totalmente, contra o próprio All Might, porque ele não foi escolhido, ele foi preterido. O Bakugou que todo mundo sempre acha, inclusive Shigaraki achava que ele tinha potencial para ser vilão, será que isso poderia ser um gatilho? Não foi. E Bakugou, o pequeno herói mal-humorado, se compromete a guardar o segredo de All Might e Midoriya, criando assim, sem querer, mais um elo entre eles. Depois a gente acompanharam uma luta incrível, em que primeiro Deku tentou não lutar, tentou ficar ali para trás, reticente, mas de repente percebeu que era importante Bakugou extravasar e ele extravasar também o que ele estava sentindo, ambos confrontarem aqueles sentimentos dos dois, aquele que queria ser mais forte e esse que se espelhava no mais forte e queria ultrapassá-lo, aí então Deku se entrega para a luta, começa a usar o seu shoot style, o seu estilo de luta com as pernas, Bakugou dá tudo de si, eles realmente começam a se golpear, se bater, se machucar, e muito interessante é que a gente vê que quando ele começou a ficar muito emocional, deixar tudo fluir, Deku conseguiu chegar no seu mínimo ali estável de 8%, não mais apenas 5% do one for all, e aí ele ganha mais velocidade, mais imprevisibilidade, fica mais perigoso, e ainda consegue então golpear o Bakugou com um soco, o que ele fala ali, né, não é que ele não pode mais usar os seus braços, ele apenas poupa seus braços, mas no limite que ele tem, que agora é 8%, está tudo bem, e ele usa como um golpe surpresa, consegue ele quase vencer Bakugou, que no final das contas vira o jogo, e bem, ele vence a luta, Midoriya perde, apesar do ímpeto dele de uma hora ser melhor que o Bakugou, e mesmo querendo sempre ser o melhor, Bakugou lembra Deku de que ele, como sucessor do All Might, tinha a responsabilidade e dever de vencer a luta deles, o que ele não fez, olha só como Kachan está sempre de alguma forma incentivando o Deku a melhorar, é interessante você ver que como o All Might fala ao fim do episódio, de certa forma os dois se complementam, porque é um que como a gente falou, valoriza muito a força e a vitória sobretudo, e o outro que valoriza muito esse espírito de herói, de ajudar o outro, e que precisa também dessa garra de ser cada vez mais forte, se ambos conseguissem trabalhar juntos, mesmo que não como amigos, eles conseguiriam se fortalecer e crescer, eles não estão exatamente trabalhando juntos, mas de certa forma esta presença um do outro, um ao lado do outro, faz com que eles cresçam e deem o melhor de si cada vez mais, quem vai se ultrapassar? Cada um fala no final do episódio que vai ser ele, Deku fala que vai ser ele, Kachan fala que vai ser ele, quem vai ser? Bakugou poderia algum dia ultrapassar o potencial máximo do escolhido do All Might? Como eu falei, a luta foi muito bonita, foi muito emocionante, tomou um grande pedaço do episódio, foi bem trabalhado e aproveitado, que Boku no Hiro anime consegue fazer muito bem, consegue potencializar e melhorar cenas do mangá, mas é claro que essa insubordinação desses dois alunos, lutando na área beta, lutando fora de hora, lutando fora de uma área de treino, não seria poupada por Eraserhead, mesmo que o All Might tenha dado ali, uma abaixada no pó, tenha falado que era culpa dele, de certa forma, porque o Bakugou ficou com o complexo, se culpando pela aposentadoria dele e tal, não adiantou, Eraserhead dá uma punição para os dois, que ficariam ali em prisão domiciliar, sem sair Bakugou por quatro dias, porque ele iniciou tudo, e Midoriya por três, porque ele aceitou e lutou também, além de funções para faxinar o dormitório todo, durante o dia e noite, durante esse tempo todo, e um lado muito ruim para o Bakugou, é que nesse tempo aí, esses quatro dias, ele ainda perderia aulas importantes do treino extra, para a nova prova que ele faria, para a nova tentativa de conseguir, uma licença provisória de heróis, é que o Todoroki lembra, o Bakugou fica irritado, mas não tem jeito, próximo episódio, finalizando a temporada, infelizmente, teremos então conhecimento, dos três melhores da UA, temos ainda emoções guardadas para o final, deixa aqui embaixo, o que você achou desse episódio, o que você achou desse enfrentamento, se você esperava que Deku ia ganhar, ou Kachan, para quem você torceu, se você gostou do final, se você se emocionou, e o que você espera, para o fim de Boku no Hero Academia, como sempre, plus ultra, no like, comentário, se inscreve, a gente se vê nos próximos vídeos, tchau, tchau,